Vamos para a Terra Santa porque a igreja celebrou nesse domingo a transfiguração do Senhor. Olha no Monte Tabor, região da Galiléia, a missa marcou o início do período jubilar dos 100 anos da construção da Basílica projetada pelo arquiteto Antônio Bernucci, também considerado o arquiteto da Terra Santa. A introdução do centenário aconteceu na porta da Basílica realizado por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, que quis destacar o elemento principal da igreja, do qual o próprio Barlúcio escreveu, a luz. Elas aparecem nas janelas superiores, nos vitrais da crípita e nos mosaicos dourados que refletem a luz. Para Barlúcio, a arquitetura de uma igreja deveria ser como uma narração, para que o peregrino que viesse visitá-la pudesse guardar na mente e no coração os mistérios da vida de Cristo. A transfiguração é exatamente a manifestação luminosa de Jesus. A transfiguração é certamente a manifestação luminosa de Jesus. O episódio evangélico nos conta que a veste de Jesus se tornou cândida como a neve e o seu rosto iluminado como o sol. Portanto, a luz é a característica da transfiguração. Essa luz que brilha diante dos olhos dos apóstolos para que possam intuir que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Uma especial recorrência que coincide com aquela da Basílica do Getsemane, que consente aos fiéis de obter indulgência para si e para os defuntos, através da peregrinação aos santuários da Terra Santa, de modo particular ao Tabor e ao Getsemane. Já existem as indulgências comuns em todos os santuários da Terra Santa. As indulgências são concedidas em todos os santuários da Terra Santa que cuidamos, para este ano de modo particular, que se inicia hoje, dos 100 anos da dedicação da Basílica da Transfiguração, será concedida a indulgência, seguindo as disposições necessárias para que se possa receber este dom, esta graça. Após a Santa Missa, acompanhados ao som dos escoteiros de Nazaré, todos seguiram em procissão até a Capela de Xêndibus, lugar onde Jesus ordenou aos discípulos de não dizer a ninguém o que viram, até que ele fosse ressuscitado dos mortos. Aqui, Frei Francesco Paton abençoou os ramos das árvores presentes no monte e distribuiu aos presentes como recordação da transfiguração do Senhor. Amém!